Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para continuar essa parceria da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, com a Vale, esse projeto Conexões Musicais, que leva as nossas aulas dos professores da USB a todo o Brasil. Infelizmente, no momento atual, não podemos viajar, mas fazemos as nossas aulas virtualmente e a parceria, o resultado, tem sido muito proveitoso. Então, a gente continua assim até o momento que a gente conseguir se aproximar e ter esse contato mais próximo dos alunos. Mas a música não para, os estudos não param e hoje nós temos a satisfação de poder ouvir o Richard. O Richard é lá do Espírito Santo, da cidade de Serra e ele estuda há um ano, mais ou menos, com o professor Fernando Baltazar, que já tocou aqui para a gente, já teve algumas aulas também no projeto Conexões Musicais. E agora a gente vai ver um pouco do trabalho do Richard. E ele vai falar também um pouquinho, eu quero falar um pouco, Richard, sobre o que você faz aí em Serra, nesse um ano que você começou. Você apresenta aí em poucas palavras para a gente começar a tocar. Meu nome é Richard, prazer. Estou com a nossa aulas há mais ou menos um ano, faço parte da Blanca Sinfônica e antes de entrar no cello, desde que começou a vaga que eu queria entrar, eu treinei como percussionista. Aí no meio do ano, o professor de Tchela entrou, aí eu comecei a estudar. Eu estou até agora hoje. Que legal! Poxa, parabéns! É isso aí, o mundo é feito de escolhas, a percussão também é um bom caminho na música, evidentemente. E o violoncelo também. Vamos lá! Então, o Richard já está no segundo volume do Método Suzuki e lá encontramos algumas músicas. Ele tem duas músicas de barro. Evidente que o Método Suzuki tem toda uma técnica específica. O primeiro volume é basicamente de repetições, né? Os alunos nem precisam conhecer música, eles conseguem tocar mesmo sem a música. É um método muito, muito importante. Muitos músicos profissionais hoje em dia começaram no Método Suzuki. Isso é um grande incentivo, tá, Richard? Continue com esse método que vale a pena. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos tentar ouvir tudo? A gente tem uma alimentação de tempo, tá? Mas tentar ouvir o máximo que eu consigo ler durante esse tempo, tá bom? Ele vai começar, então vamos fazer o 7, o número 7, que é a musete da suíte inglesa, número 3 de bar. Você toca, consegue tocá-lo até o final? Consigo. Consegue? Maravilha! Então toca até o final, não precisa fazer essa repetição, tá? E aí depois eu faço algumas observações. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Tchau. 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 Tranquilo. Muito bem. A gente tem uma limitação aqui que às vezes o som ele falha, ele chega falhado. Mas tudo bem, não tem problema. Já não veio ao caso também ficar aqui a gente discutindo sobre isso. Muito bem, gostei. Parabéns, primeira vez que eu estou te ouvindo. Gostei da iniciativa. Isso é muito importante quando a gente está começando um instrumento, estudar um instrumento, a gente ter iniciativa. A gente não ter medo, assim, vamos dizer, do instrumento. O instrumento tem que ser a nosso favor. Não é contra a gente ficar lutando contra o instrumento. Legal. Se impõe antes de começar a tocar. Sempre assim, muita concentração. Eu sei que o ambiente não é o ideal para a gente fazer aula. Mas tenta se concentrar nessa meia horinha que a gente vai ter de aula. Você se concentra. Toca sempre com muita postura. Isso. Coragem. Vamos lá. Primeira vez que a gente se vê aqui. Eu sei que tem isso tudo. Mas, legal. Eu vou fazer de cara uma observação. Eu acho que você trocou uma nota. Botou um sustenido no Dó. Você pode fazer para mim no compasso 8? Toco o 8 e o 9. Só esses dois compassos. É isso mesmo. Vai até o final. Aí. Isso. Tá bom. Tá bom. Então, exatamente. Nesse compasso 9. Essa última notinha do compasso 9. É tão adequada, não é? Esse último compasso. Essa última nota do compasso 9 é Dó B4. Eu ouvi Dó sustenido. Dó sustenido. Você fez Dó sustenido? Ou o que você percebeu? Bom, para mim parece que o chão está normal, sabe? Tá. Então, o problema é que a sua é uma posição. Ele coloca ali a segunda posição e ela tem uma extensão. E a extensão? Você reparou que do lado do dedilhado tem um X? Então, esse X você sabe o que que é? Sim, é extensão. Extensão, exatamente. Então, eu acho que falhou. Essa sua extensão não está legal. Pelo menos aqui chegou quase como um Dó sustenido. Vamos fazer desse compasso, do 9. Agora direto do 9. Bom, Richard, me parece ainda que está tocando Dó sustenido. Essa sua extensão está pequena. É, Mi, Dó, Ré. O Dó está muito alto. Ah, legal. Agora começou a melhorar. Tem que abrir um pouquinho mais essa extensão. Direto daí, mais uma vez. Devagar. Ré, Mi, Dó. E aí? Tranquilo, né? Qual era o problema? Você estava fazendo Dó sustenido ou a extensão estava curta, pequena? Ah, a extensão estava pequena. Fica muito mais. Beleza. Então, tá. Então, é isso. Cuidado, porque às vezes, quando a gente não faz a extensão suficiente, acaba saindo outra nota. Muito bem. Legal. Pessoal, gostei. Parabéns. Repito as palavras. Parabéns pela iniciativa. Agora vamos por parte. Eu queria... Vamos fazer um pouquinho mais devagar, para a gente corrigir algumas coisas. Nesse andamento, pode ser? Pode ser. Parabéns. Amém. Legal, legal, tá bom, tá bom. Muito bom, Richard, muito bom. É isso aí. Nesse andamento, deixa a tela tá aqui. Nesse andamento a gente consegue observar um pouquinho mais algumas coisas. Por exemplo, eu acho que você tenta tocar com o seu arco em geral um pouquinho mais perto do cavalete. É mais difícil? É mais difícil, tá? Mas nós temos muitas vantagens. Entre elas é a nitidez do som. E mais som, tá? Mas além de ter mais som quando a gente toca mais perto do cavalete, a gente consegue uma nitidez melhor das notas. Do início, mais uma vez, tocando um pouquinho mais perto do cavalete nesse mesmo andamento. papi papam, papi papam, papi papam. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí legal 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 e aí percebeu a diferença percebeu né tá então a gente nesse andamento é o ideal tá evidente que a música é um pouco mais rápida como você tocou no início tá e aí fica mais difícil tocar assim mas aos pouquinhos não tem não tem problema não tá tá muito bem tá legal preciso que você levante um pouquinho o seu cotovelo esquerdo é não nem tanto nem tanto um pouquinho isso isso já melhora tá você vai precisar disso depois mais pra frente quando você tiver que fazer um salto grande você vai precisar que esse cotovelo esteja um pouquinho mais levantado muito bem é segunda parte pensando nisso tudo nesse andamento ainda tá e aí e aí . 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 Muito chato ali, não é? Mas, vamos respeitar, porque tem uma lógica aqui. O cara escreveu isso porque ele quer que você treine ali a segunda posição e depois volte totalmente para a primeira posição. Então, é assim mesmo. É chato, mas tudo bem. Vamos fazer no compasso 13. Depois da barra ali. A segunda metade do 13. Não tem problema, não. Oi, você falou alguma coisa? Ah, eu falei uma nota. É, e de novo a gente volta naquele problema da extensão. Mi, dó. Tem que estudar um pouquinho mais isso, tá? Capricha mais nessa extensão porque acaba ficando muito alto o dó. Vamos no mesmo lugar? Isso. O problema persiste, tá? Mi, dó. Essa abertura tem que abrir. E isso? Isso? Isso aí. Agora foi. Tá? Mas tem que abrir mais. Essa segunda posição, ela é assim mesmo. Agora foi. Maravilha. Você sabe, né? Que a extensão a gente volta com o primeiro dedo. Você sabe, eu vi que você fez agora aí devagarinho e a coisa funcionou, tá? Então, presta atenção nisso, tá? Porque geralmente nessa extensão, nessa segunda posição, que o objetivo aqui dele é trabalhar exatamente a segunda posição, tá? Então, tá ficando, tá quase um dó sustenido, né? Porque você não abre o suficiente, tá? Então, estudo de extensão a gente tem que fazer sempre, né? Tá? Deixa eu dividir a tela, peraí. Tem que fazer sempre. Porque é porque a gente vai usar a vida inteira. E o nome já diz, é uma coisa estendida. É uma extensão. Então, não é uma coisa natural. Tá? Então, a gente tem que trabalhar isso, tá? Essa do primeiro... Na verdade, a extensão, eu nunca penso assim, de abrir. Eu penso sempre do primeiro dedo voltar. Não o segundo dedo e ir pra frente. A posição tá aqui. E o primeiro dedo volta. Olha como você fez. Você tinha feito aí. Ficou bem legal. Presta atenção nisso. Vamos lá do... Vamos seguir um pouquinho? O compasso 17. A segunda metade do 17. Muito bem. Muito bem. Legal. Agora vamos fazer todo ele, toda a música, no andamento que você tava fazendo, tá? Prestando atenção nessas coisas. Extensão. Principalmente na segunda posição, que é o mi e dó. Tá? Isso é muito importante, porque tá desafinado. O ar, um pouquinho mais perto do cavalete. Toca mais ereto. Eu sei que você tem que ver o celular, ver a partitura aí. Mas, enfim. Vamos nos adaptando. Ereto. Coragem. Bonito. Agora que você toca... Eu tô vendo que você já toca essa música. Você tá fazendo bem. Faça mais música. Tenta fazer. Consegue? Isso tudo. Pensa nisso tudo. Vamos lá. Faça mais música. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vai. Vamos lá. 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 Amém. 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 Beleza. É isso aí. Você já fez mais música? Você procurou? É isso aí. Muito bem. Parabéns. Continua assim. Gostei. Vamos ouvir a outra, o número 8, essa marcha, também de Bach. Marcha em Sol. Pode fazer no andamento que você estudou e aí depois qualquer coisa eu faço as observações. Vamos lá. Capricha. Som a Logo do Trêsseminas ou nove horas querados cercar Luka ulen de libera i Amém. 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 Muito bem. Muito bem. Legal, legal. O que eu ia falar? Acabei esquecendo. Isso eu acho que pode ser um pouquinho mais rápido. É uma massa. A massa nunca é muito devagar. Também nunca é muito rápida. A massa não pode ser rápida. Mas está um pouquinho lenta. Você consegue ou você estudou nesse andamento? Estudei um pouquinho mais rápido também. Vamos tentar. Vai te dar mais agilidade. Não esquece o teu arco. Desce um pouquinho o teu arco. Sei que vai dificultar um pouco. Mas vale a pena. Isso. Tchau. 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 E essa? Posso trocar a cadeia no final? Fazer o último sistema Isso, isso Presta atenção uma coisa Esse estudo Você pelo menos Ele coloca sempre O lá A opção de fazer com corda solta Ou com o quarto dedo Ótimo, você está fazendo a maioria Das vezes com o quarto dedo O quarto dedo Ele, a gente precisa Apertar um pouquinho mais Porque as vezes A gente desafina Nem porque o dedo está no lugar errado Não, é só porque a gente não aperta O suficiente E é um dedo mais chato A gente tem menos força Naturalmente aqui Fisicamente Ele é o dedo mais fraco Então não esquece De no quarto dedo Apertar um pouquinho mais E outra coisa Muito importante Pelo menos pra mim Que está chegando aqui O seu som O seu som Ele não é um som Pelo menos aqui Do computador Não sei se ao vivo é assim Ele me parece que tem um pouco De barriga no som Uma coisa assim Eu queria que você mantivesse O som mais constante Um pouco mais Essas notas Essas mínimas Principalmente nas mínimas Você quase que faz um Diminuendo Nelas Vamos fazer o iniciozinho Mantenha mais o som Mais potente Vamos dizer Tá bom Tá bom Tá bom Richard Melhorou bem Você percebeu a diferença? Você estava fazendo assim Quase que o diminuindo Entre o quarto e cada nota Ou não? É Mais ou menos É Então É assim É uma maneira De tocar Não vou dizer Que está errada Mas Como a gente está estudando Você está muito no inicio Vamos procurar Sempre manter Esse som cheio Tá Isso é muito importante Tá Você tem sempre Por isso que eu estou insistindo Para você tocar Mais perto do cavalete Para você ter mais som Tá E assim A gente Tem que pensar Sempre nisso Nesse som Mais cheio Que lá na frente Tirar som Vai ser mais fácil Se você Começa já Com pouco som Fazendo sempre Essas barrigas Depois vai ser difícil Então aproveita Está com um ano Você está com disposição Eu estou vendo aí Você está animado Para tocar Então vamos corrigir isso Tá Agora Faz a mesma coisa Mas no andamento Você fez um pouquinho Mais lento Agora Para mim Vamos lá Mantenha mais o som E ele mais Um pouquinho mais rápido Vai lá Isso Legal Legal Isso Vou parar Vou parar Mais um pouquinho Legal Muito bom Agora Você faz a mesma Coisa Com mais dinâmica Você estava fazendo Mais a dinâmica Exagera mais Nesses fortes Nos diminuendos Tá E Mais Mais som Mantenha o som Tirararirá Tá E O andamento também Que você caiu Um pouquinho O andamento Vamos lá E mais dinâmica Tá Eu quero agora Mais som Em geral Sem morrer muito O som das notas No andamento E Com mais dinâmicas Isso E Isso Você está Lá Tirará Tá trocando Alguma acabada Aí Alguma coisa É, então tá Vamos seguir, compasso nove Legal, legal, legal Legal, peraí, peraí, Richard, muito bem Vamos fazer de novo, nesse mesmo lugar Do compasso nove Cuidado, pra você não correr Por exemplo, no compasso quatorze Você acaba correndo Tá, compasso quatorze Corre um pouquinho e De novo, as mínimas Mantenha um pouco mais o som Não diminui não, não faz muita barriga Vamos lá Foi Melhor Olha a cara agora Desse compasso, quatorze Segue, segue Mantenha um pouco mais o som Amém. 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 Olha essa afinação aí no final. É aquele problema que eu falei. O lar com o quarto dedo, ele é chatinho. A gente precisa corrigir isso. E agora o andamento caiu. Entendi. Você está preocupado em tocar mais perto do cavalete. Isso realmente já melhorou bem. Está preocupado em tirar essa barriga que eu falei. Vamos fazer toda ela com a repetição no andamento pensando nisso tudo. Um pouquinho mais de musicalidade. Nessa segunda parte agora você não vibrou nada também. Você tem um vibrato bonito. Vamos lá. Está indo muito bem. Você está indo muito bem. Vamos lá. A gente já está acabando. Vamos lá. Não anda nem ato, tá? 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 Amém. 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 Isso aí, isso aí. Muito bem, parabéns. Legal, a gente precisa ainda Colocar mais no tempo Fazer um pouquinho mais rápido E aí você aos poucos Vai melhorando isso A sua posição está legal A mão esquerda já melhorou A mão direita eu não estou conseguindo ver muito bem aqui Mas enfim Só de você tocar mais perto do cavalete Seu som já melhorou 50% Para a gente terminar Vamos tocar lá o estudo do Breval Você consegue pegar ele e tocar? Eu tenho pouco tempo que estou treinando ele Mas eu consigo também não Toca o que você conseguir Só para a gente ouvir Essa música é tão bonita Vai lá Eu tenho pouco tempo que estou treinando ele Isso é um pouquinho mais rápido Eu tenho pouco tempo que estou treinando ele Boa música, né? Bem brilhante Só as finalzinhas que é chato, né? Tá Faz a última pauta aí Dó, Mi, Sol, Dó, Ré, Fá, Sol Vamos lá Isso Isso é Fá, B, Quadro Mi, Sol, Lá, Rá, Rá, Rí, Rá Fá, B, Quadro, tá? Não tem Fá sustenido, não Beleza, não tá ruim, não Eu te aconselho a estudar um pouquinho mais devagar Cuidado com o teu som, tá? Eu insisto muito com isso, com os alunos Pra eles não fazerem esse tipo de barriga Você não tá fazendo muito, não Aqui você tá fazendo menos Bem menos, aliás Mas ainda tem um pouquinho Esse negócio de deixar o som morrer Não é bom Por enquanto, tá? Você vai, evidentemente Vai precisar disso Nas músicas que você vai tocar Na sua vida Tá? Mas por enquanto a gente não faz assim Pra exatamente Poder manter o som Tirar o som Manter o som Pra depois tirar o som Quando precisar Tá? Essa é uma música muito melodiosa Aproveita nessas notas Aí você dá mais arco aqui também Tá? Vamos fazer só isso Um, dois Os quatro primeiros compassos Só isso Aí a gente termina Vai lá Isso Mas agora eu quero No segundo compasso Eu quero que você dê mais arco Faça mais melodioso Não precisa ser com tanto Pontinho em cima da nota Olha lá Aí Agora mantém o tempo Tá? De novo Mantendo o tempo É isso aí Muito bem Muito bem Tá bom Nós vamos parar por aqui Tá? Eu gostei muito de te ouvir Em um ano você fez bastante coisa É... Eu acho que merece aqui Todos os nossos elogios Aplausos a você Ao seu professor E tocar em uma banda também É um incentivo Não é? Eu acho que estimula a gente Tá? E continua, cara Esse projeto é muito bom Tá? Eu acho que se você continuar Você vai ser um grande profissional E quem sabe A gente toca um dia Você vem aqui pro Rio E a gente consegue Tocar juntos Não é? Tá? Acompanha aí as nossas As publicações Da Sinfônica Brasileira As minhas também Segue aí os meus canais Aí do Do YouTube Do Facebook Tá? E mantenha Se mantenha concentrado Focado Focado Porque o nosso instrumento Ele Não é fácil Evidentemente Mas também não é nada Do outro mundo Se a gente tiver um foco Concentração Objetivo E principalmente Dedicação A gente consegue Você vai conseguir Tá bom? Tá bom? Tá bom, Richard? Parabéns Até a próxima Tchau 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 Tchau